E aí pessoal, tudo bem? Sexta-feira, depois do feriado, né? Ralar um pouquinho Vou mostrar esse ASUS aqui Esse S400C É isso? Deixa eu ver aqui Aqui embaixo dele É... S400C Esse modelo aqui, ele tem touch Tá? Tá bem aqui embaixo Deixa eu mostrar aquele quebrado aqui Esse modelo aqui, ele tem touch, né? Esse aqui é o touch dele Tá todo quebrado Quebrou porque o cliente, ele de tanto Abrir, fechar e usar a máquina Começou a ficar duro, né? A dobradiça E ele continuou usando Até quebrar, a dobradiça saiu pra fora aqui E o momento que ele forçou, acabou quebrando Trincando todo o touch dele Por sorte, a tela não quebrou A tela ainda tá intacta ainda Não teve problema nenhum Então a gente fez o pedido Desse touch novo aqui, tá? Certamente segunda-feira já chega A gente colocar o touch Por sorte, deu pra fazer isso Essa tela aqui, ela é colada, viu? Ela é colada aqui, direto E o sensor, ele é só nessa parte aqui Porque tem alguns modelos Que não tem como nem tirar É bem difícil Não é que não tem como Mas é bem difícil tirar Isso aqui é pra tirar O Robson teve que esquentar Esquentou todo esse touch aqui Pra cola sair e poder tirar a tela Depois ele tem que limpar a tela Tá cheio de marca de dedo, né? Tem que dar uma limpada nela Porque essa tela não encosta nela Então quanto mais limpa, melhor Tá? Ele tá fazendo recuperação de carcaça também E dobradiça Porque tava bem dura a dobradiça dele Vamos terminar isso aí E tem um Acer também Que é o Aspire Esse 47,39 A Mariana tá fazendo Tá com curto Repara na fonte primária, no caso Ela tá concluindo ali Aí, assim que finalizar, ela já morre E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tirar mais um aqui Um Dell Qual que é esse? É o Dell Acho que ela é em 40,50 Vou dar a tela aí É... Dell Tá bem apagado N1470 Inspiron 1470 O cliente trouxe pra gente Pra formatar só Só formatar, né? Só formatar Só a formatação E nesse caso aqui A gente tem que tirar todo Desmontar ele todo Pra chegar no HD O HD não tem acesso por baixo É... Só que a gente desmontou ele Olha como é que tá Café O cliente derramou café nele Olha aqui na Drive CD Olha o teclado Como é que tá Tá? Então nesse caso aqui O que a gente fez? A gente passou pro cliente Que tem que fazer uma limpeza Né? Porque isso aqui É... Acaba causando oxidação Além do que O teclado certamente Vai parar de funcionar Porque tem açúcar, né? E o açúcar não sai Começa a grudar Ó, aqui já tá até grudando Aqui, ó Aqui não tá legal Essa técnica já tá grudando Tá? Vai chegar o momento Que ele vai entrar em curto total E vai parar O teclado Já não aconteceu isso, né? Então isso aqui vai parar Certamente a placa Também vai ter problema Por conta disso Tá? Mas é um caso aí De cliente que é o barato Que vai acabar saindo caro Ele não quer que faça limpeza Ele não quer que faça limpeza aqui Que limpa pra ele Certo? Ele não vai... Ele vai acatar o que ele tá querendo Só porque, infelizmente Isso aqui Assim, vai causar problema depois Então ele vai Por conta de uma limpeza Que é simples e barata Ele vai acabar perdendo a máquina Perdendo a placa Perdendo a máquina No geral Tá? Só queria mostrar isso aqui mesmo Isso que o Robson tá fazendo É uma limpeza interna Foi feita nele Tava desligando Bem rápido Eu que testei E aqui ele já tá 6 minutos no teste de estresse 60 graus Temperatura boa Ainda não desligou Mas vai continuar o teste nele A Mariana Ela tá fazendo esse O Acer Que eu tinha mostrado mais cedo Acho que era 47 32 Não lembro o modelo Já falei mais cedo qual que é Ele tava em curto Na linha Deixa eu ver aqui Na linha 3 volts E 1.2 volts Tá? Em curto A Mariana conseguiu resolver esse problema Ela não tá apresentando curto mais nessa linha Tava com defeito em um MOSFET Nesse MOSFET aqui E nesse PWM A gente já trocou Né? Ela trocou Resolver esse problema do curto Só que agora Agora a gente tá encontrando já 3 volts E 5 volts Porém a máquina não liga Então ela tirou o Super IO Tá? Que a gente viu aqui Que pode ser ele Isso aqui é uma possibilidade Né? Como pode ser também o PCH Ou pode ser os dois Mas primeiro ela vai trocar o Super IO Pra tentar Beleza? Isso aqui ela já Ela foi almoçar Mas voltando ela continua isso aqui Tá? Que é só basicamente O que ele deu lá Porque infelizmente O cliente Assim É um prejuízo A gente avisa pra ele Mas isso acontece Às vezes O cliente não quer Às vezes pode achar que a gente tá mentindo Que o negócio não é grave Mas ali é grave Porque Pra máquina parar Entregar hoje Daqui 3 dias A máquina parar É muito fácil Tá? Por quê? Por falta de manutenção E uma manutenção Que seria fácil e barata Pra resolver Pode perder a máquina Por conta disso Tá? Vou fazer outra ali E a gente Eu mostro depois Olha aí pessoal Um ASUS Um retorno Tá? Na verdade É... Eu não lembro se eu mostrei Esse aqui É o ASUS X44C Ele tinha molhado A cliente molhou ele Não sei com que líquido Mas a carcaça aqui Tá bem molhado Acabou molhando bastante Aqui também Ele tinha sinal Que tinha sido De molhado, né? No oxida No plástico Mas tinha sinal de molhado Aqui na placa É... Aqui tava sinal de molhado Tanto que aqui Eu tive que ressoldar Boa parte Tava bem destruído Tinha trilha Desse transistor Aqui Desse drive LED Que tava rompido Então eu recuperei Tá? E consegui fazer ele funcionar De novo Só que agora ele retornou Com o seguinte problema Em determinado momento Ele dá tela azul É... Essa máquina aqui Não tá esquentando Aliás Já tá esquentando Mas não o suficiente Pra isso Pra... Pra dar tela azul E dar problema Só que ela tem um problema Que as memórias São soldadas na placa Tá? Tem quatro chips aqui E quatro embaixo Totalizando quatro gigas De memória Tá? Então teoricamente Seria 512 Em cada um desses Né? Daria dois gigas Aqui E dois gigas Em baixo É... Bom Eu tô fazendo um teste De memória Nele Tá? Pelo Haydens Esse aqui foi até a Mariana Que indicou pra gente Esse teste Porque eu não usava ele A gente usou hoje E eu gostei dele Apesar de ser um pouco demorado Mas... Se for o caso aqui Porque essa parte Também tinha molhado um pouco Tá? Tem até aqui Aqui é quando a gente olha Por aqui A solda O BGA Dessa memória Desse chip Ele fica até... Tá até um pouco escuro Né? Não tá brilhando Igual dos outros Então eu tô desconfiado Seja memória Só que essa aqui é a memória soldada E do outro lado Não tem slot de encaixe Então se for o caso Eu vou ter que tirar Né? Vou começar por essa aqui Vou tirar Refazer a solda E ver se resolve o problema Tá? Porque... Ver se resolve isso aí Porque essa parte aqui Mesmo que tem alguma trilha Que eu não consegui recuperar Alguma coisa Isso aqui não vai causar Uma tela azul Porque isso aqui é Decorrente do touch Né? Do clique do touch Basicamente Que está funcionando também Então não vai ser isso Certamente alguma memória Algum chip Ou melhor O BGA embaixo Tá apresentando defeito Tá? Eu já tinha começado o teste antes Ele travou No teste Eu tô começando de novo Que característica Mais uma vez Que pode ser esse o defeito Mas eu tô terminando o teste aqui Pra ver se eu faço O BGA das memórias ou não Lembrando Nunca fiz, tá? BGA de memória Assim não Já fiz de placa mãe De memória mesmo Não Já fiz do Memória do dedicado É a mesma coisa Mas nesse caso aqui Do dedicado Se eu tiro uma Ou duas Ele ainda funciona Nesse caso aqui Certamente não vai funcionar Né? Se der algum problema Se der algum Alguma coisa que queime Né? O chip Por exemplo Aí dependendo Eu vou fazer e mostro pra vocês Como é que é o BGA Desses chips Olha aí pessoal Não demorou muito Pra aparecer o erro Tá vendo? Isso aqui É falha, né? Tá aparecendo até o endereço Né? Onde tá falhando Tá? Esse aqui seria o hexa dele Tá? O erro em bits Também Isso são só conversões Tá? Isso aqui é o que tá bom Isso aqui é o que tá ruim Isso aqui é em bits É a conversão De hexa decimal Pra binário E assim por diante Certo? Aqui tá mostrando mais ou menos O setor Lembrando que a memória O acesso dela não é progressivo Tá? No caso O teste não faz progressivo Ele joga pra um slot da memória Ou joga pra outro Tanto que aqui tá aparecendo Né? O erro Tá aparecendo um mega Né? Tá? Então Já apresentou o erro Isso aqui não pode aparecer Tá? Então caracteriza realmente um defeito No chip Ou no BGA Certamente o defeito vai ser só no BGA Tá? Porque o chip Se fosse o chip Ele acho que nem ligaria Nem funcionaria Nem reconheceria os 4GB Então vou ter que refazer Vou começar por esse aqui Por essa parte de cima E refazer todos e soldar Ver se eu consigo resolver o problema Beleza? Olha aí pessoal Só pra mostrar mais um pouco Do teste A quantidade de erro que tem Quase meio milhão de Setores com erro Que ele já achou Tá? Então Olha aí Não para de achar Por quê? Ele representa certamente Um ou dois chips Que estão com problema No BGA dele Como eu disse Duvido muito que seja o chip em si Mas o BGA solda Embaixo dele Certamente tá com erro De transmitir Né? De alocação De transmitir Então vou ter que refazer Sai da manhã Eu tenho que refazer todos Né? Para como garantia Para evitar que dê retorno Beleza? Vou desligar aqui Porque não tem necessidade Já encontrou o erro Então não tem o que fazer Infelizmente Por ser um notebook Onde a memória é soldada Engraçado que o processador É só que tinha Mas a memória é soldada Tá? Se fosse uma memória separada Era só tirar e colocar outra Resolveria o problema Mas esse aqui dificulta um pouco Para ser soldado Então olha lá Já passou de meio milhão de erro Beleza? Vou parar aqui E passar para o cliente O orçamento Para a gente poder fazer O ribol Do chip de memória E aí pessoal Olha aqui Vou mostrar um O pessoal que Já veio contestar Nos comentários Dizendo que a bateria Não vicia Bateria Bateria de hoje Não viciam Tá? Bom Se não viciar Você também acha Que não incharia Né? Que Viciar É uma função Dela na verdade Né? Uma coisa natural Que acontece É Pode ser considerado Até mesmo um defeito Vamos colocar assim Se ela viciar mais rápido E estufar Acabei de desmontar Esse Mac Tá? O Macbook Air É Acho que é 2011 2012 O modelo dele Não me recordo Mas olha que a bateria Como é que tá Olha Essa Essa célula Célula aqui E olha Essa célula aqui Tá? Ao ponto de estourar De 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 queimar Até de machucar alguém Tá? Então a bateria Além de Toda a bateria Vicia Tá? Tem uma que demora ou mais Às vezes a máquina Estraga antes Mas toda a bateria Vicia Nela tem uma carga E a carga vai acabando Com o tempo A carga não é vitalícia A não ser que você pegue Uma barra de urânio Que aí sim Você vai ter Uma coisa vitalícia Para várias gerações Fora isso Um acidente Porque se estufar Essa aqui Pode estourar Ou pode estufar As outras Células dela Tá? Então isso aqui Tem seis células Né? Separadas Independentes Tá? Vou tirar aqui Para evitar Algum acidente Algum problema Vamos lá Vamos lá